Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2018, estão abertas até o dia 18 de maio. Entre as novidades deste ano estão os 30 minutos a mais de duração nas provas de ciências da natureza e matemática. Os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. A expectativa do Ministério da Educação é de 7 milhões e 500 mil inscrições para o exame. Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles e eu fiquei encantada. Então é o meu sonho fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia. Rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer reentrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos. Então você precisa de um tempo, de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo. O Enem, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 18 de maio. E os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3 milhões e 300 mil candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim. Há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto, mas volto a repetir. Não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria. Desde a descrição, inclusive, de equipamentos, por exemplo, para detecção de ponto eletrônico que vai ser aprimorado. A colocação e a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos, que vai desde o acompanhamento de transporte, logística, da gráfica. A Polícia Federal acompanha todas as etapas com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro. Este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. Tratando ainda de educação, os estudantes que não conseguiram renovar o contrato do primeiro semestre de 2018 do Fies podem concluir o processo até a próxima quinta-feira, dia 10 de maio. O prazo foi estendido por causa de instabilidades do sistema CIS-Fies. Para mais informações, acesse cisfiesportal.mec.gov.br. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou na sexta-feira de Boa Vista, em Roraima, carregando sonhos e esperança. É a segunda etapa do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos. A repórter Gabriela Noronha também embarcou neste voo até Manaus. Quem vê os sorrisos dessas famílias chegando a um abrigo em Manaus, nem imagina o caminho difícil que esses venezuelanos tiveram que percorrer para chegar aqui. Mas para entender melhor essa história, que começa com uma grande crise na Venezuela, vamos voltar um pouco no tempo. Sem comida, sem emprego, Rosa viu no Brasil a solução. Veio com os filhos e o marido para Boa Vista, capital de Roraima. Assim como ela, entre 2017 e 2018, mais 48 mil entraram no território brasileiro pela fronteira em Pacaraima, segundo a Polícia Federal. Até abril, foram feitos mais de 24 mil pedidos de refúgio, mais de 8 mil pedidos de residência e quase 10 mil agendamentos para atendimento. Roraima sempre contou com um número significativo de imigrantes, pela circunstância de estar junto à fronteira com dois países, Venezuela e Guiana. Sendo que o número de imigrantes venezuelanos, realmente, desde 2016, cresceu de forma significativa. Preocupado com o agravamento da situação em Roraima, por conta do aumento da entrada de venezuelanos no Brasil, o governo federal organizou uma força-tarefa, articulando 16 órgãos e agências da Organização das Nações Unidas. A primeira iniciativa foi tomar providência para o acolhimento. Ficando prontos nossos abrigos agora em mais de uma semana, a gente vai estar fazendo essa manobra. Com a desocupação da praça e alguns remanescentes em um ou outro prédio que eles estejam ocupando, nós vamos estar estabilizados. Passa pelo acolhimento, recepção dos venezuelanos. Mas, qual é o final dessa missão? É trazer a normalidade para o nosso território, para o nosso estado de Roraima. E os imigrantes também encontraram o centro para resolver diversos problemas burocráticos. O centro é coordenado pela Agência da ONU para Refugiados e fica localizado aqui na Universidade Federal de Roraima. Por dia, mais de 200 venezuelanos buscam serviços ofertados como assistência jurídica e social. E desde março está em curso a estratégia de interiorização dos imigrantes que desejem encontrar trabalho e permanecer no país. Os primeiros grupos, com 256 pessoas, seguiram para Cuiabá e São Paulo. Agora, mais 233 venezuelanos desembarcaram em São Paulo e Manaus. É voluntário, a pessoa vai se ela quiser. Então, é feito um trabalho de sensibilização. O que é uma interiorização? Quais são os abrigos? Quais são as cidades que vão acolher? Quais são as condições do abrigo? Porque eles não conhecem o Brasil, então eles precisam saber onde ficam as cidades, quais são as condições, clima, oportunidade de trabalho, o que a ONU pode fazer por eles e o que o governo federal vai fazer por eles. Em Manaus, os imigrantes venezuelanos foram levados para três abrigos mantidos pela Igreja Católica. Só aqui, na casa de acolhida Santa Catarina de Sena, foram recebidos 126 refugiados. Esse prédio, que havia sido uma escola para crianças, mas estava abandonado, foi reformado para receber as famílias. E é esse acolhimento em Manaus que fez Sulimar trocar as lágrimas pelo sorriso. Ela, que saiu da Venezuela por não ter o que comer, chegou a passar três dias dormindo na rua com as filhas e o marido em Boa Vista. No novo abrigo, sonha com um futuro melhor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.